Hello, povo lindo! Bate aqui, é nóis. Galera, pra quem não sabe, a gente esteve lá no Paraguaio, né? Do lado da Argentina e do lado do Brasil, né? Vai, como é? A gente foi lá pra Foz, galera. Fomos pra Foz do Iguaçu e aproveitamos pra dar aquela passada no Paraguai pra só dar uma olhada nas coisas, né? Não trouxemos nada à Receita Federal. Nós trouxemos comidas e a gente vai provar com vocês nessa segunda parte, que esse é o segundo vídeo de Paraguai. A gente foi na loja que chama Toca Tucuia. Tem bastante coisa, inclusive comida, e a gente pegou um monte de coisa lá. Esse é o segundo vídeo e vai ter mais um ainda do Paraguai. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero fazer aqui a publicidade da loja Mundo Invertido, que é uma loja de quadrinhos, tá? Você que quer decorar a sua casa aí com quadrinhos, vai lá na loja Mundo Invertido e eles fazem quadro personalizado. Ó, esse é um exemplo de quadrinho, galera. Isso aqui é o quadro das estrelas, tá? Você vai pegar uma data que é importante pra você, e a gente tem uma foto do céu, como as estrelas estavam, como o céu estava nesse dia, nessa hora. Sim, exatamente. Você vai mandar a data, local, horário, do momento importante pra você, pode ser qualquer momento. A gente vai pegar uma foto de como estava o céu, as estrelas nesse momento, e vai registrar aqui. E o mais legal, você pode tanto colocar uma frase aqui que você quiser, ou uma música, tá vendo? Aí você aponta o celular pra cá e toca a música. Então, assim, é um quadrinho pra você dar de presente, pra você guardar pra uma data especial. E também temos o quadrinho Animais Legais. Animais fantásticos. Esse aqui a gente fez da Pituzinho, ó, tá vendo? Dá pra você escrever o que você quiser aqui, galera. Eu só quis escrever Pitu porque eu queria bem minimalista. É um quadro estilizado da Pitu, tá vendo? Não é uma foto original, é realista, né? É uma... tipo um desenho. A gente vai fazer de todos os gatinhos depois. Olha que bonitinho. E tem desse tamanho que é o menorzinho, esse aqui é o A5, tá, galera? Mas tem maior que esse que é o A4 e maior ainda que é o A3, tá? Então, se você quiser, a gente tem cupom que é o Gabob. Link na descrição, vai lá conferir. Bom, vamos começar provando esse aqui pra mim. É a cara do Kit Kat, gente. Sim. Que é uma cópia... Não sei se... Não, não dá pra saber quem copiou o quê. Ah, é da Arcor. Arcor Kit Kat é de que marca? Ah, da Nestlé. Ah, então tá. Chama Koffler Grafite, mas é bem parecido com o Kit Kat. Koffler? Ele é branco e bora lá, né? O próprio Kit Kat, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, ele é preto e branco. Olha, já vem cortado? Ou cortou sem querer, né? Ele abriu sem querer. Mostra pra galera. Nossa, cheirinho bom, hein? É, o cheiro tá bom. Ó, galera. Branco ele... E atrás, ó. Preto. Nossa, o cheiro é muito gostoso, cara. Cheiro de ovo de Páscoa. Hum, o cheiro é uma pedra derrete. Você vê que o chocolate é bem gorduroso, né? Você vê que ele não derrete na boca, ele vira... Sabe quando você faz frango na panela de pressão? Você bota na geladeira e aí a gordura dessa comida fica em pedaços? Quê? Nossa senhora. Morder esse chocolate tem a mesma sensação. Nossa. Você odeia chocolate, então. Não, tem gosto de... Galera, eu gostei. Você que é fã de doce aí vai gostar, cara. Não, não é gosto... Tem gosto de bolacha. Não é gosto de gordura, mas a textura do chocolate... Não achei. Ele despedafa na boca. Ah, sim. Mas assim, não tem gosto de kitty cat, assim, é daquele... Não, óbvio não. Não é um chocolate com bolacha. Não é um chocolate... Parece mais uma bolacha com chocolate. Pra gente tirar esse gosto de doce da boca, a gente vai provar essa potato, que é a batata no brand. Confesso que eu não tô muito, assim, né? Ó, deixa eu explicar. É batata de batata doce. Deixa eu explicar um negócio. Eu achei essa marca lá, galera. Achei muito interessante. Olha a marca. É no brand, é made for consumer. Tipo assim, não tem marca. Feito por quem consome batata. Então a gente sabe fazer, entendeu? É mais ou menos isso que eles... Tipo assim, a gente consome e a gente vai fazer. Faz sentido. Faz sentido, ó. Vamos abrir, ó. Ó, aqui eles escrevem uma coisa, tá? Vou ler aqui pra vocês. Our philosophy is to help our consumer understand that the real value lies in the quality of the product and not in the brand name. Hi, Lorena. Hi. How are you? Então a filosofia deles, galera, é ajudar os nossos consumidores a entender que o real valor, tá? Na qualidade e não na marca. Então, tipo assim, no brand. Tipo assim, a marca aqui se lasque, mas a marca se chama no brand, tá? Rochíssima, olha. Olha, já posso falar um negócio. Muito bonita, tá? É, bonita. Essa batata aqui é a mais bonita que eu já vi até agora. Bom, gente. Vamos avaliar o cheiro, né? Vamos. Se a gente vai gostar, já não sei, hein? Parece que é de papelão. Ah, cheiro de Pringles normal. Cheiro bom. Hum, vamos lá. Blim, blim. Ai, já tava dentro da boca dele. Ele, ele fez tudo. Amor, você vai cortar a sua boca. Vai cortar a sua boca, assim. Hum. Não é ruim, não. Essa é falsa! Ela tem uma dificuldade de soltar o sabor. É. Hum, é doce saudável. Ela tá segurando o sabor, tá ligado? Não vem, não vem o salzinho, sabe? Que dá o sabor ao sal? É. É porque a batata doce, ela já é mais amena, né? Amenô. Amenô, né? Dorimê, né? Tem gosto de batata doce com sal. Você já fez batata doce com sal? Sim. É o mesmo gosto. Mas assim, a maioria, o que eu sinto a maioria do sabor é uma massa da Pringles. É muito parecido com Pringles, cara. Parece que foi a Pringles que fez. É impressionante. É o mesmo gosto. Gostoso, hein? Ah, que bom, cara. Aprovado. Quem achar pra comprar, gente, você que aí é maromba, fala assim pra sua nutri. Olha aqui, nutri. Snack de batata doce, hein? Batata doce tem gosto de aflição. Que é o gosto... Mas assim, tem gosto de batata. É porque você tá comparando com a batata normal, né? Aí você vai comer, aí você... Aí... Entendeu? É que ela é seca, ela é mais seca. Vê aquele docinho assim, meu. Nossa, eu amo batata doce. Amo. Galera, próxima comida aqui, ó. Bolachinha fraca. Bolachinha fraca. Olha isso. Sabe o que que parece? Smor... Não, só que sem o marshmallow. Quem? Smor. Não, conheço. Não, você põe a bolacha de chocolate de marshmallow, né? Mas só que sem o marshmallow. É, só que nada a ver, né? Parece uma bolacha de champanhe com chocolate dentro. Isso aqui tem cara de cebu gostoso, de verdade. Deixa eu... Vai, abre tu. Ó. Bonitinha. Olha só. Parece um vitrô de uma casa antiga. É. Não parece? Interessante, ó. Tem uma textura meio porosa, assim, porém... Nossa, do nada... Isso me lembrou coisas de filme de terror, tipo vitrô de casa de filme de terror. Não parece? Aham. Bem específico. Do banheiro, né? É, do banheiro. O cheiro é bom, né? O cheiro é bom. Hum... Textura boa. Uhum. Sabe o que me lembrou? Aquela bolacha tortinha de cereja. Hum! É. Esse gosto de chocolate. É exatamente isso, cara. Nossa, total. Eu amava aquela bolacha. Eu comia, assim, um pacote inteiro. Nossa, sabe o que eu fazia pra comer ela? Comia a bordinha. Hum! E depois só ficava a moedinha, assim, ó. Uhum. Nossa, era bom, né? Uhum. Gente, igualzinha a bolacha tortinha, essa bolacha do lado de fora, ela tem uma textura perfeita, porque é uma textura que... não é... ele é, tipo, crocante... Ele desmancha. Isso, por dentro desmancha. Então é gostoso de morder. Não é aquela coisa dura que você fica... É, exato. Perfeita a textura da bolacha. Sim, só que, assim, o chocolate deve ser aquelas coisas que é, tipo, assim, recheio sabor chocolate, tá ligado? Porque não é chocolate ao leite. Não. Nem a pau, tá ligado? Então, assim, é um doce. É gostosinho, gostosinho. É, assim, pra você pegar aquela... Dor de barriga? É. É, né? Tá ligado? Mas eu achei gostoso. Não, é gostoso, cara. E eu adoro coisas que dão dor de barriga, porque eu não tenho. Você tem, né? Por isso. Você come qualquer porcaria, já tá toda ferrada, né? Eu posso comer até lixo, que eu não fico ruim, né? É verdade. É que eu já tive gastrite. Gente, inclusive, fazendo uma pesquisa aqui, quem já teve gastrite, sente que o seu estômago é mais sensível? Tipo, você sente mais dor de barriga, tipo, vontade no banheiro ou mais dor de estômago mesmo? Tinha uma época que eu tomava água, eu tinha dor de estômago. Nossa. Juro. Assim, deve ficar um resquício, né? Deve. Uma fraqueza, né? Então, comenta aí que eu quero saber o quê. Se não for, a gente vai ter que ir no médico, né, Bola? Sim. Resumindo aqui, galera, ó. Identidade visual horrorosa, né? Gente, quem não deixou o like no vídeo ainda, vamos pedir encarecidamente. Vamos. Vamos fazer uma meta de like? Vamos. Sim... 10 mil likes. Não. 10 mil. Tá. Nosso público, ele é fiel, tá ligado? Você confia? Sempre que tá a mesma galera aqui, a gente confia que 10 mil likes vai ter. Se 10 mil pessoas assistirem, 10 mil likes tem que ter, entendeu? Eu sei que você fala, meu, que saco, odeio youtuber que pede like. Eu sei que é chato pra caramba. É. Só que o like e o comentário de vocês é uma forma que o YouTube usa pra avaliar se o vídeo tá indo bem ou não, pra ele espalhar pra mais pessoas. E a gente sabe que com o TikTok e a ascensão das redes sociais de vídeos curtos, o YouTube, ele vem perdendo espaço. Então, nós que estamos aqui ainda alimentando essa plataforma, precisamos de você. Gente, olha só. Bonobon. Um bombom que faz sucesso entre os amantes e namorados. Esse aqui é o extra grande. Olha o tamanho desse Bonobon. E claro que... Caramba, que Bonobon. Tá muito engraçadinho hoje, né? Você tá pura engraçadinho. E Bonobon é da marca Arcor. É. Mas é super famoso, né? Bonobon. O Bonobon do Bonobon é muito gostoso, cara. Lembra que a gente experimentou? Uhum. Eu acho que era uma caixinha que vinha, várias Bonobons. É muito difícil falar esse, né? Tá, agora vai. Posso falar? Não gostei, não. Imagina um bis e aí você tira, com um poder mágico, 50% do sabor. E o chocolate. Sim. Olha dentro. Só tem bolacha. Olhando dentro, vocês vão perceber. Só tem bolacha. Só tem bolacha. Esse aqui eu gostei, porque eu gosto de doce. Qualquer coisa eu gosto. Mas entre os que eu mais gostei, tipo, se eu tivesse a escolha, eu prefiro, tipo, o bombom deles. É, isso que eu ia falar. O bombom deles é mais gostoso. É mais gostoso. Tem mais chocolate, mais textura. Isso aqui é muito bolachento. Esse, como é chocolate e bolacha, chocolate e bolacha e tem muito pouco chocolate, não ficou tão bom. Já o bombom... Tá bom, a gente já entendeu. Ele, gente... Já o bombom, ele tem, galera, dentro de uma bolona de chocolate, por isso que é bom. E para cidadinho um pouco. Eu que convivo com o Bob, deixa eu falar para vocês. Para vocês que assistem aqui, só um recorte da nossa vida, enfeitado de confetes, imaginam, nossa, como a Gabi é chata. Provavelmente sim. Mas o Bob, ele tem uma mania de explicar tão explicado que eu já não tenho mais vocês. Você é o contrário disso. Às vezes faz alguma coisa explicando totalmente mal explicado você. Fala sério. E você explica muito, tipo... Sim. Já deu, sabe? Por isso que eu fico apressando ele. Tá. Mas mesmo assim eu vou falar. Mesmo assim eu vou falar as coisas. Eu sei, a galera vai ficar do seu lado. Tô perdendo espaço nesse canal. A galera tá do meu lado aqui. Porque esse é o meu programa. Como bons brasileiros que somos e apreciadores de café, temos aqui o café americano. Com o nome brasileiro, né? O café americano. Café americano. Número 392 da marca No Brand. Não, eu não provei não. Eu tô mentindo. É você que provou primeiro. É ruim, né? Não? Olha, me surpreendi. Que louco. Não. Ó, tem gosto de café, café. Feito. Mori, tem gosto de café ruim. Amanhecido. Sim, tem gosto de café amanhecido. Só que o gelado deu uma parada boa pra ele, tá ligado? Eu tomaria isso, cara. Eu não tomaria. Que louco. Quanto de cafeína tem? Eu, quem gosta de café, acho que não vai gostar desse não. Tem gente que gosta de café gelado, pô. Não, café gelado é uma coisa. Mas esse tem um gosto de café velho. Cara, é engraçado. Talvez porque eu gosto de coca... Choca? É. Tá ligado? Eu gosto daquela coisa velha. Puta, pior que eu gosto de coisa velha. Como que ele vai ser parâmetro pra alguma coisa? Isso aqui realmente lembra o café do outro dia, cara. Impressionante. Às vezes você vai... Pelo cheiro da... Você vai no restinho que tem lá ver qual é, aí você dá um gosto de geladão. É isso aqui. Exatamente. Café feito na hora, só que no outro dia. Mas pra gente tirar esse gosto de café amanhecido, a gente tem um álibi que vai nos ajudar nesta investigação. O álibi Max. É uma barrinha crisp com coco. Aham. Andy Caramel. E Milk Chocolate. To the left and to the right. Ai, da Glopana. Galera, isso aqui é pra ser tipo um choquito misturado com Twix... E Prestígio. E Prestígio. Nossa, se você ver essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Parece gostoso, mas eu já tô sentindo que é aquela coisa bolachenta. Vamos ver. Tá ligado? Abre aí. Nossa. Grandão, né? Surpreendi. Bonito. Nossa, cheira. Hum, cheiro de... Delícia. De Prestígio. Olha, galera, como é. Então é uma mistura mesmo. Parece um choquitão. Parece um choquitão. Gente, pra quem ama choquito e Prestígio, temos aqui a mistura perfeita. Vamos abrir aqui pra ver como que é. Você acha que é duro ou mole? Eu acho que... Tipo, mole, tipo, vai fazer... Eu acho que é duro. Vai fazer tac. É. Mais ou menos. Ó. É, é duro. É o que eu falei. Nossa, muita bolacha. A galera engana, né? Cadê o coco? Apesar que tem coco aí, viu? Por isso que você tá confundindo com bolacha, coco. Macio. Bolachinha murcha, né? É. Nossa, eu gostei pra caramba. Tem gostinho de Rafaela no fundo. Uhum. Cara, isso aqui é mistura mesmo do choquito com o Prestígio, cara. É mesmo. Faltou o caramelo do choquito. Faltou mais caramelo, mas tem. Tem só uma raspa de caramelo aqui, né? Rafaela no final total. Pô, comentem aqui qual produto vocês ficaram com mais vontade de provar. E saiu a parte 1. Antes desse daqui, saiu a parte 1. Beleza. Obrigada. Galera, não esquece de passar lá na loja Mundo Invertido e pedir seu quadrinho, tá? Tchau! 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 Tchau!